Eu estava pesquisando sobre lendas assustadoras do Minecraft Quando eu recebi um e-mail misterioso E pela minha surpresa era pelo próprio YouTube Mas aqui tá falando o seguinte Olá, Herding! Tenho observado as suas investigações Sobre lendas e mistérios dentro do Minecraft E se eu te dissesse que é um mundo onde lendas tomam forma de maneira inesperada Um lugar onde os YouTubers não são apenas criadores de conteúdo Essa jornada não é para os fracos Essa versão do Minecraft é instável Capaz de conviver não apenas os seus arquivos Mas também o próprio computador Os perigos são reais, Herding! E uma vez dentro, não há como voltar atrás Bom, o que aí ele fala pra eu tomar cuidado? Olha, galera, eu tenho que confessar Isso daqui tá bem esquisito Ele tá me dizendo que existem YouTubers diferentes Bom, e aqui tem um link pra tá baixando um arquivo Eu já estou aqui com um arquivo E dando uma olhada, galera, tem algumas coisas bem aleatórias Bom, tem esse bloco de notas que... Ué, calma aí, mano Que letras são essas? Tá, tem muita coisa aqui que eu não consigo ler Mas, enfim, temos aqui mais coisas Como, por exemplo, essa imagem Calma, pelo que eu tô reparando Isso daqui é uma entidade dentro do Minecraft Bom, pelo visto, isso daqui é algum YouTuber? Galera, eu não sei vocês Mas essa entidade tá lembrando muito o Mendraque Só que dando mais um zoom A gente pode perceber que ele tá parecendo uma aranha muito assustadora Tá, isso daqui é bem bizarro Bom, depois aqui só uma imagem aleatória do YouTube E aparentemente chegamos no que interessa E pelos arquivos que tem aqui dentro Isso daqui é um mapa do Minecraft Algo já começa muito estranho Galera, você liga só no nome desse mapa Tem letras aqui muito codificadas Fora também uma coisa que eu tô percebendo É que a data tá totalmente desconexa Galera, tá falando que isso daqui foi criado no ano de 2012 Só que como isso, eu tô nas novas versões do Minecraft Bom, eu espero que eu consiga entrar nesse mundo Tá, pelo que eu tô percebendo tá demorando Não, foi bem rápido pra carregar Tá, pelo que eu tô percebendo O mundo tá até que normal Não tem nada demais por aqui Uou, calma aí Eu tô percebendo que tem penas aqui no chão Cara, por que que tem penas de galinha jogada aqui no meio do nada? Tá, isso daqui por si só é bem bizarro Mas nada anormal E pelo pouco que eu explorei dessa vila Dá pra notar que não tem ninguém Cara, é sério, não tem nenhum arongole nem muito menos villages Só um monte de frangos e penas espalhadas por aí Então foi aí que eu decidi ficar explorando esse mundo e jogando durante dias Bom, gente, eu tô exatamente 4 dias aqui nesse mundo E eu não vi nenhuma mudança Então eu confirmo pra vocês que aquele e-mail é totalmente falso, mano Não faz sentido nenhum e eu vou sair desse mundo, obviamente E... é... por que que eu não tô conseguindo sair? Não, galera, eu juro pra vocês, mano Eu tô clicando aqui pra sair, só que eu não tô conseguindo Tá, mas isso daqui não é nenhum empecilho Que é só eu tá clicando aqui nesse x que dá na mesma... coisa Tá, isso daqui tá esquisito Tá, eu tenho que confessar que a partir de agora tá extremamente esqui... zito Ah, por que que tem um livro aqui na minha frente? Tá, tranquilo, peguei esse livro e... Você foi avisado Para sair desse mundo, você terá que enfrentar os seus medos E derrotar todas as entidades de youtubers Ah, tá, beleza Então a partir de agora eu vou traçar alguns objetivos O primeiro deles vai se explorar ainda mais esse mundo O segundo vai ser encontrar essas lendas assustadoras E é claro, por último, conseguir derrotar todas elas Cara, eu tenho que confessar que fica muito difícil Até porque eu não vi nenhuma pista Calma aí, galera, parece que tem alguma coisa ali na frente Aquilo ali com toda certeza não é normal Ah, galera, pelo que eu tô reparando Os daqui são tochas de redstone Eu sinceramente não sei o que isso daqui significa Mas é claro, eu posso dizer pra vocês Coisa boa, não é? Bom, pelo que eu tô vendo não tem mais nada por aqui Nenhuma tocha de redstone Pô, calma aí, o que que tá rolando com essa vila? Ó, tem mais tochas por aqui Aqui no chão também Bom, tudo por aqui parece bem anormal Mas como é preciso enfrentar os meus medos, é claro Eu tenho que saber qual a entidade de youtuber que tá fazendo isso A única mudança que eu tô vendo é realmente nessa vila Onde tem muitas tochas E aparentemente é na vila inteira e... Mano, calma aí Essa porta aqui tava aberta antes? É sério, uma das coisas que eu explorei foi essa vila Mas eu não lembro de deixar a porta aberta em algum local Enfim Mas a partir de agora a gente sabe que tudo cuidado é pouco Tá, já dei uma olhada naquela casa Aqui também E até agora realmente nada muito... Ué Uou, 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 calma aí Por que que tem um monte de villages? Mano, o que que tá rolando ali dentro? Gente, vocês lembram muito bem isso daqui Era uma vila onde não tinha villages Quer dizer, não tinha nada na real E agora tem um monte deles? Tá, mas por que agora... Uou, 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 uou Que isso? Cara, finalmente, finalmente a gente encontrou O youtuber que tava fazendo isso é o Cadres Ai, não, 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 não Calma, eu não sei se ele é extremamente forte ou não, véi Ué, calma aí, cadê... Cadê ele? Sumiu? Vai, vai Ai, não, 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 não Sai, sai Ué, calma Consegui? Bom, pelo visto o primeiro youtuber conseguimos derrotar E uma coisa que eu tô reparando Todas aquelas tochas de redstone sumiram Ou seja, a lenda de youtuber que tava prejudicando essa vila Realmente não existe mais Bom, calma aí Será que era só um youtuber, o Cadres? Então isso quer dizer que eu posso tá saindo, né? Como que pode, véi? Ainda não consigo Então quer dizer que tem mais E eu não sei vocês Talvez minha resposta esteja aqui dentro Bom, eu não sei se vai ser possível entrar aqui Ah, calma aí, tem muita coisa? Mano, calma Eu consegui um livro Ai, calma aí Tem que sair daqui, mano Ai, véi, tem muito village Ufa, finalmente consegui sair Bom, mas pelo visto tem mais um livro E nele tá escrito A floresta será minha? Bom, e aí novamente Mensagens codificadas que não tem nenhum significado Tá, mas se alguma entidade tá falando que a floresta é dele Eu já tenho uma noção da próxima lenda E bom, pelo que eu tô vendo Uma floresta tem bem ali na frente Bom, pelo que eu sei Essa daqui é a entrada da floresta E é claro, já pegar aqui minha tocha pra tá iluminando Todo cuidado é pouco Eu não posso ficar distraído em nenhum momento Tá, aqui embaixo tem uma caverna Tá, essa caverna aqui tá um pouco esquisita Tá, galera, eu realmente não sei se é uma boa ideia eu entrar aqui Mas aparentemente é só uma caverna comum Bom, pelo que eu tô entendendo sim Inclusive ela acaba por aqui Ué, calma aí Que barulho foi esse? Galera, vocês escutaram um barulho de quebrando blocos? Isso é bem bizarro Ah, mano, fala sério Como que esse bloco veio parar aqui? Tá, galera, a gente sabe que isso daqui não é normal Inclusive eu não vou mexer nele Isso é um claro sinal que uma entidade está por perto Bom, pelo visto esse tal youtuber tá com um pouco de medo de aparecer Ele já deu alguns sinais pra gente Só que até agora nada demais E novamente eu me enganei Caraca, mano, tem uma placa no meio do nada E ela simplesmente tá falando Saia daqui, saia daqui, saia daqui Bom, e algumas marcas esquisitas aqui no chão Tá, tem mais mensagens Saia daqui, saia daqui Bom, pelo que a gente sabe Essa lenda me conhece Ah, calma aí O que parar dessa? Gente, vocês estão percebendo que tem uma corrente E uma cabeça de esqueleto? Mano, por que que tem isso, mano? Será que é uma boa ideia eu tá quebrando esse... É, galera O que que rolou aqui? Mano, por que que tá tudo escuro? Mano, o que que aconteceu? Ah, não Não, 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 não Calma, calma, calma Tá, será que aquela entidade me viu? O fato de ficar tudo escuro quer dizer que elas estavam por perto Tá, beleza Eu não consigo identificar ali quem era o tal youtuber Mas vindo assim de longe eu já consigo ter uma noção Pela cor vermelha e amarela Esse daqui é a lenda do Geleia E aí ele tá vindo, aí ele tá vindo Ai, não, não Mano, eu não consigo, eu não consigo mexer Ah, velho, por que eu não consigo mexer? Sai, 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 sai Aí, foi, foi, foi Essa bizarrice consegue tá me segurando Acho que deve ser por isso que ele tem esses braços Sai pra lá Calma Foi? Ufa, finalmente Pelo visto derrotamos nosso segundo youtuber Mas eu preciso nem dizer pra vocês Estamos muito longe do fim Até porque se eu tentar clicar ou sair Tá a mesma coisa, é impossível Bom, o melhor que eu posso fazer é sair logo aqui dessa floresta Mano, o que que... Cês viram aquilo? Mano, tinha alguma coisa aqui? Eu não tô ficando maluco, né? Calma, será que era um zumbi? Porque se liga só, pelo que eu tô vendo tem uma dungeon Galera, eu não tô ficando maluco Bom, vocês podem voltar o vídeo pra tá me ajudando e ver melhor sobre Porque eu não vi nada, mano Totalmente confuso pra mim E qual a linda de youtuber que tá relacionada a isso? Bom, alguma luz apareceu e depois agora tem uma dungeon Bom, como eu tenho muita experiência com isso Claro que todas essas coisas que aparecem não são de bobeira Então é claro que o próximo local a ser explorado vai ser dentro de cavernas E é claro que tem que ser o mais profundo possível Ah, não, de novo De novo esse barulho Mano, o que que tá rolando? Galera, eu não consegui ver o que que era Mas pareceu se... É... Não sei, só luzes Bom, explorando bastante aqui as cavernas profundas Galera, dá um ligue Isso daqui é um Ancient Seag Todo mundo conhece aonde tem o Arden Só que não é normal ter essas paradas aqui Bom, seria normal ter teias dentro do Minecraft A menos que tenha uma mina abandonada Cara, a única coisa que tem aqui embaixo Enfim, são blocos do Arden Nada de mina abandonada por aqui Ó, calma aí Pelo visto tem mais aqui na frente É, o jeito vai ser ir até... Ah, de novo, de novo Mano, de novo aquela parada apare... Seu Calma aí Por que que tem uma tocha de AdSonic do nada? Ah, talvez eu sei o porquê Cara, bem aqui na minha frente tem uma coisa E eu tenho que confessar que ela é bem assustadora Galera, reparando muito bem É igual aquela foto que a gente viu do começo Essa daqui é a lenda do Mendraque Cara, creio eu que ele não me viu Tá, eu vou fazer o seguinte Vou tirar essa tocha Não iluminar mais E eu vou tentar dar a volta nele Pra pegar de surpresa, é claro Tá, tranquilo Vou quebrar esses blocos Mano, ele tá aqui Ah, agora ele me viu Agora ele me viu, agora ele me viu, agora ele me viu Ai, ai, não, 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 não Sai, sai, sai Ai, sai, sai Sai por lá, Mendraque Ai, velho, como que eu saio desse treco? Não, 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 não Calma, aí foi, foi, foi Cara, que coisa bizarra Que isso, mano? E diferente das outras Ele é muito mais forte Mas galera, a gente não pode ter medo de nada E derrotar essas lendas faz parte E derrotando a lenda do Mendraque Eu quero ver se aquele tal olhinho vai começar a me assombrar Pelo que eu tô vendo, mano Não tem mais nada por aqui Bom, eu consegui enfrentar mais uma lenda Mas meu medo ainda pela escuridão dessas cavernas continua Gente, eu não sei vocês Mas eu tô reparando que esse mundo não tá ficando de dia E assim, olhando pra cima Pelo que eu tô reparando A lua não tá se mexendo Então pelo visto tem alguma entidade Que tá bloqueando de um tempo passar E isso daqui é extremamente estranho Não só mais do que aquele bloco Bom, eu não preciso nem explicar pra vocês Que é claro, eu não consigo ainda sair desse mundo Tá, novamente um livro no chão e... Existe lendas Mistérios Alguns normais Outras devem ser criadas Inverno Frio Totens de redstone Tá, pelo que eu entendi A partir de agora eu vou ter que invocar a próxima lenda de youtuber Em vez de ficar esperando algo acontecer Bom, ele deu algumas pistas sobre inverno Frio E totens de redstone Bom, aparentemente eu vou ter que ir pra um lugar frio Bom, já que ele falou de redstone É claro, eu já vou levar esses dois Bom, agora eu tô aqui num local frio Tem bastante gelo, neves e montanhas Galera, eu sinceramente não sei aonde que eu tenho que estar vazando isso Se é realmente dentro da neve, do gelo Bom, é melhor a gente fazer um teste Como ele falou sobre totens de redstone Creio eu que esse já é um totem? Ah, tá Nada aconteceu Beleza Uma nova alternativa vai ser fazer isso dentro da neve E aparentemente Nada aconteceu também Então talvez seja melhor eu fazer dentro do gelo Então colocamos aqui E esse outro aqui também Tá, eu realmente não sei se isso daqui é coincidência Pelo fato de ficar nevando E eu não preciso dizer o quão esquisito isso tá Cara, tem neve e chuva ao mesmo tempo? Que mano, eu nunca vi isso Muita coisa bizarra Mas até agora nenhum sinal de alguma pista Tá, começou a nevar e aí? Uou Galera Ahn Por que que tem um village aqui? Pelo que eu sei não tem nenhuma vila E mesmo se tivesse Não seria esse tipo de village Senhor village É, tá Tá tudo bem com você, mano? Bom, dá pra perceber que não, né, galera? Ele tá bem parado Tá, se eu quebrar esse bloco Ué, calma aí Vocês viram isso? Que mano? Eu quebrei o bloco e o bloco voltou Tá, agora ele não voltou Ahn E o village tá flutuando, mano Que parada é essa? Uou Calma aí Gente, o que que tá rolando com a minha tela, mano? Vocês tão percebendo que tá tudo É Um glitch? Eu não sei o que tá acontecendo Tá tudo bugado Ah, mano Será que é nessa hora que vai aparecer outra entidade? Para, 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 para Ué Eu sei que tá cheio de coisa na minha tela Eu não tô jogando direito Mas isso daqui sou eu? Calma, por que que tem eu aqui? Mano, isso daqui tá muito bizarro Ele tá me olhando Tá me olhando muito É sério Eu não quero me aproximar Isso daqui é muito bizarro Tem literalmente um hurt aqui na minha frente Ué, calma aí Cadê ele? Ah, fala sério O bicho sumiu, mano Quer dizer, não o bicho Mas eu Quer dizer, ele não era eu É, pelo que eu percebi Pago de nevaço É que uma coisa apareceu E é novamente uma placa Escrito Cuidado Tá, mano Essas placas realmente Surgem no meio do nada, né Ai, talvez eu saiba o motivo Tá, novamente a gente tá vendo uma Ué, o que que é isso? Cara, eu tô reparando que ele tem ali Um formato do Atos É, meu formato Do Minidrack, do Gelê Mano, que bizarrice é aquela Tá, gente Realmente aquela entidade Ela não tá me vendo Ela não tá fazendo simplesmente Nada Fala sério Como que esse treco aqui ficou gigantesco, mano? Que? Não, 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 não Calma, 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 calma Vê, que bizarro Até agora ele não conseguiu encostar em mim Eu não sei o quão forte é isso Ai, é forte É forte, é forte, é forte, é forte Ai, calma aí que eu vou pegar uns blocos Sai Sai daqui, aranha É muito bizarro ver a cabeça dos youtubers dessa maneira Será que eu consigo subir uma torre? Calma, se eu subir uma torre Não dá, não dá Não dá esse bicho é muito grande, mano Mas como que tamo aqui pra enfrentar medos? Não vai ter jeito Vai ser na espadada mesmo Ué, calma aí Ele tá parado? Por que que ele parou de me perseguir? Eu não tô entendendo Bom, eu não quero saber mais o motivo pra eu atacar Vem, vem Ih, consegui? Tá, beleza A gente derrotou uma entidade muito forte É supostamente a mais bizarra de todas Visualmente nada mudou Mas como muitas coisas bizarras aconteceram Será que dá pra eu sair? Ah, mano, fala sério Não é possível que eu não tô conseguindo sair Tá, eu tenho mais uma solução Se aquilo não tá funcionando No X deve funcionar Calma Saiu? Finalmente eu consegui Aquelas lendas nunca mais vão voltar E esse mapa aqui ninguém nunca mais vai jogar também E meu trabalho aqui tá concluído Entrou E aí Eu vou lá Eu vou lá